Música Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Prefeitura divulgou um decreto com novas medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus. Secretário Jurídico fala sobre essas novas medidas. Eleitores que não votaram no primeiro turno precisam justificar até esta quinta-feira para não serem multados pela justiça eleitoral. Vence nesta quarta-feira o pagamento do IPVA para veículos com placas Final 5. O Banco do Brasil anuncia a demissão de 5 mil funcionários e o fechamento de várias agências. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. A Prefeitura divulgou um decreto com novas medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus. O secretário jurídico falou na TV Câmara sobre essas medidas. Mais detalhes na reportagem de Glaucio Tolentino e Adilson Júnior. Um novo decreto assinado pelo prefeito Caio Aoki nesta segunda-feira, dia 11, altera o horário de funcionamento do comércio, além de outras restrições para coibir o aumento de casos de Covid-19 na cidade, que alcançou no último final de semana a marca de 100% de ocupação dos leitos dedicados ao tratamento da doença na Santa Casa. Em entrevista à TV Câmara, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, João José Pinto, falou sobre o novo decreto. Então, hoje nós estamos numa situação crítica com relação a leitos de hospitais. Estamos com taxa de ocupação de 100%, não só em Tupã, mas como em toda a região. E, em razão disso, nós precisamos tomar algumas medidas. O governo do estado editou uma medida e, em cima dela, nós tomamos as nossas medidas a partir de hoje. Com relação ao comércio, ele passa a abrir às 10 horas e fechar às 18 horas. Os restaurantes, eles podem ficar abertos até às 20 horas. Aí, as demais atividades, nenhuma delas, das atividades permitidas, nenhuma delas pode exceder às 20 horas. As praças públicas terão restrições quanto à presença de público, das 22 horas até às 6 horas da manhã, com fiscalização da Prefeitura, além da Polícia Militar. Exatamente. Um dos pontos principais do nosso decreto é a interdição das praças públicas, principalmente nos finais de semana. Realmente, ocorreram aglomerações nesses dias e essas aglomerações são altamente prejudiciais à saúde da população. Então, nós vamos interditar as praças. Nós já estamos conversando com a Polícia Militar. A Prefeitura vai usar todos os seus recursos disponíveis para que, nesses dias, as praças sejam interditadas e seja limitado o trânsito de pessoas. Haverão alguns comentários, como sempre tem. Ah, é meu direito de ir e vir. É aquilo que eu sempre explico. Nosso direito de ir e vir, ele não pode, um direito individual, sobrepor a um direito coletivo. Então, no momento que o meu ir e vir, ele pode afetar toda a sociedade, e aqui é o caso específico, que é a disseminação de uma doença, esse direito meu, ele deixa de existir. Então, nós esperávamos até que tivesse mais responsabilidade das pessoas, de determinados grupos de pessoas, mas no final do ano e no início do ano, realmente tivemos alguns fatos lamentáveis nas praças. Em razão disso, nós estamos tomando essa medida mais rígida. O secretário de Assuntos Jurídicos não descartou a possibilidade de novos decretos, com mais restrições, caso o número de pessoas com Covid-19 aumente em Tupã. O município tem, juridicamente, ele tem competência para tomar medidas mais restritivas, inclusive que as estaduais. Esperamos que não tenhamos que chegar a essa situação, mas estamos acompanhando o Comitê de Combate ao Coronavírus, da qual o seu secretário-geral acompanha caso a caso, principalmente com apoio fundamental do doutor Miguel, e nós estamos acompanhando. Se necessário, tomaremos todas as medidas, porque sempre existe um bem maior que a vida, que a saúde da população. Então, se for necessário, medidas mais rígidas, se necessário, estaremos tomando com toda certeza. Não adianta nós fazermos leis, decretos, se eles não forem cumpridos ou nós não tivermos condições de fiscalizar, e em alguns casos não teremos condições de fiscalizar em todas as praças, por exemplo, todas as chacras individuais. Então, as pessoas têm que estar conscientes. A situação é grave, aliás, é gravíssima. Nós estamos numa situação de saúde bastante perigosa, por exemplo, qualquer parente nosso, hoje, contra a Covid, nós nem sabemos para onde ele vai ser levado, se ele precisa ser hospitalizado, porque todos os hospitais da região estão com todos os seus leitos tomados. Então, a situação é bastante grave. O que a gente pede? A conscientização, que cada um evite sair de casa, sai extremamente necessário, tome todas as cautelas e use sempre a máscara. Essa conscientização é fundamental. Tendo essa conscientização, metade do caminho está andado. E aguardarmos a vacina, que se Deus quiser, em breve, estará chegando aqui em Tupã. Nós vimos aí na entrevista a preocupação da Prefeitura com essa questão do enfrentamento ao coronavírus e todas as medidas que são necessárias serem adotadas. Restringir, apertar o cerco, porque houve um aumento muito grande em todo o país, principalmente após os festejos de final de ano. Então, é preciso que a população colabore para que a gente possa, o quanto antes, voltar às fases anteriores. E não adianta pôr a culpa na Prefeitura, no governo. As medidas são para que a gente possa manter, ficar em casa, manter aí as medidas necessárias. Muita gente não esteve só trabalhando. Foram para praias, locais de festas, eventos. E aí, o resultado é esse que aconteceu. Nós temos uma vacina prestes a iniciar, provavelmente por volta do dia 20 até o dia 25. Mas isso não significa que tudo será aberto. É preciso um período aí de, no mínimo, seis meses para que a gente tenha algum resultado positivo. Alguns países que já estão vacinando há quase dois meses ainda têm um aumento nos casos. Por isso, não é uma situação que será resolvida de maneira fácil. E é preciso que cada pessoa, cada cidadão, faça a sua parte e colabore. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, ou seja, aqueles aqui de Tupã, que nós só tivemos uma votação e ela foi no primeiro turno, precisam justificar até esta quinta-feira para não serem multados pela Justiça Eleitoral. O eleitor tupaense que não compareceu às urnas no primeiro turno nas eleições municipais de novembro tem até esta quinta-feira, dia 14, para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma multa e ficar sujeito a restrições. O prazo que vence nesta quinta-feira é para quem faltou ao primeiro turno das eleições municipais 2020. Para o segundo turno, o limite é até o dia 28 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-título, disponível para celulares, com sistemas operacionais Android ou iOS. O procedimento pode ser feito também pela internet, por meio do sistema Justifica, ou ainda, de modo presencial, no cartório eleitoral. Em qualquer um dos casos, o eleitor precisará preencher um requerimento de justificativa eleitoral, descrevendo por que não votou. O TSE pede que seja anexada a documentação que comprove a razão da falta. O requerimento pode ser recusado pela Justiça Eleitoral se a justificativa não for plausível, ou se o formulário foi preenchido com informações que não permitam identificar corretamente o eleitor. Quem tiver o requerimento negado precisará pagar a mesma multa de quem perdeu o prazo para a justificativa. O valor da multa pode variar, de acordo com o estipulado pelo juízo de cada zona eleitoral. Nas eleições 2020, foi registrada a abstenção recorde, tanto no primeiro turno, de 23,14% do eleitorado, quanto no segundo turno, de 29,5%. Quem não justificar e não pagar a multa para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral, fica sujeito a uma série de restrições legais. Bom, quem deixou de votar nesse primeiro turno, deve fazer até quinta-feira a sua justificativa. Lembrando que depois, você terá que recolher uma multa, e tem mais problemas caso não pague essa multa também. Não é um valor alto, mas dá trabalho. Você tem que ir até o cartório, retirar ali uma certidão, depois pegar um boleto, ir até o banco, efetuar o pagamento pessoalmente e depois retornar ao cartório para fazer ali a liberação. Quem não tem o documento eleitoral em dia, tem uma série de problemas. Por isso, quem deixou de votar em Tupã, deve sim buscar aí fazer a justificativa para não ter problemas maiores. Lembrando que o segundo turno não foi o caso aqui, nós votamos prefeito e vereador, então, os eleitores de Tupã apenas no primeiro turno. Quem mora aqui e tem o domicílio eleitoral em outra cidade, ou que se mudou para cá, mas tinha segundo turno, aí sim, precisa fazer esta justificativa. E nós vamos ver depois do intervalo. Vence nesta quarta-feira o pagamento do IPVA para veículos com placas final 5. E o Banco do Brasil anunciou a demissão de até 5 mil funcionários e o fechamento de várias agências. Nós voltamos já. E o Banco do Brasil